Sim, a profecia se cumpriu. Uma espada de dor transpassou a minha alma e permaneci de pé junto ao meu filho, meu filho amadíssimo em sua cruz. Sentia como Deus dilatando meu coração para caber o infinito, para que nada daquele momento santo, bendito e único se perdesse. Seria possível? Sim, para ele nada, nada é impossível e eu bem sei. Guardei todas as coisas nesse coração alargado, nesse espaço aumentado pela misericórdia que acabou se revelando como um sacrário imensurável das graças divinas. O Senhor estendeu seus inúmeros favores sobre mim. Bendito sejas, Deus de nossos pais. Em meio à dor, senti paz. Era o meu filho, o vencedor sobre o sofrimento e a morte que pendia daquela adorável cruz. Eu recolhi o seu sangue. Doía imensamente. Doía, mas era amor. Um tipo de amor experimentado uma vez só nessa vida ou na eternidade. Eu sou mãe e serva. Eis-me aqui. Agradeço por teres me escolhido, meu Senhor. O meu filho, ele já não era mais um recém-nascido, levado ao templo pelas mãos dos homens, mas havia crescido em estatura, sabedoria e graça. Era um homem livre, o mais livre de todos, levado até a cruz, não por mãos humanas, mas por si mesmo, pelo amor incondicional ao querer do Pai, para a salvação das almas. Ah, meu menino, quantas oportunidades Adonai me concedeu de amadurecer na fé. Quantas vezes o Senhor manifestou o seu desejo de que eu repetisse aquele mesmo Fiat mil vezes, em Nazaré, em Belém, no Egito, lá em Jerusalém, pelas noites e quantas noites, pelas estradas, pelas montanhas, pelos vales, pelos desertos, até que aprendesse totalmente a caminhar como se eu visse o invisível. Eu vi o invisível na Tua cruz. Eu vi a glória, vi o céu, vi Adonai. No silêncio, que sucedeu a rasgar do véu do templo, eu ouvi os anjos cantando. Eles cantavam louvor ao Deus Altíssimo. Na escuridão do sepulcro, vi o fulgor da luz celestial. És tu, meu menino, meu menino, crucificado e ressuscitado. Dó e amor, violência e paz. Opostos que se unem no limiar da esperança humana, no verbo de Deus feito carne, no impossível possível. Tu, disseste diante da morte, não tenhas medo, basta ter fé. Diante da cruz, tornei-me esperança da Tua ressurreição. Através da fé que crê no impossível e que faz enxergar o invisível, tornei-me a primeira testemunha da Tua ressurreição. Através da fé que crê no limiar da Tua ressurreição.